Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de College Fútbol, alegria por aqui, Reina. Estão todos felizes agora, nesse momento da minha live na Twitch, porque vivemos um bom momento? Talvez nem tanto assim. Estou brigando com meus olheiros, com os meus treinadores, meus auxiliares da live? Também. Estamos se xingando? Estamos se apedrejando? A coisa tá difícil? Tá difícil! Mas a verdade é a seguinte, ainda... Não sei nem se somos, deixa eu olhar. Caímos pra segundo lugar da conferência. Foram duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos. Enfrentamos Baylor, top 20, dos Estados Unidos. Aumentamos a dificuldade, e aí a coisa ficou um pouco mais séria, ficou um pouco mais tryhard. Mas a gente vai se adaptar, será? Não sei. Espero que sim. Ó, já fiz tudo o que tinha que fazer na semana. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a nossa agenda. Estudei. Temos exames na próxima semana, mas eu estou preparado pros exames, como vocês podem ver. Estamos aqui com o Leadership ir alto. Estamos de saúde bem. O XP não tá tão legal ainda, porque eu parei de mexer um pouco no XP pra ele aumentar, porque gasta muito. E o Local Hero tá no caminho. Tá no caminho. Certo? Então assim, agora é jogar. TCU vs West Virginia. Jogo fora de casa. Morgantown, West Virginia. Home to the Mountaineers and a fanbase that has been, shall we say, preparing since early in the morning for the battle we have in store. As we wind our way toward the end of another college football season, one of the grand traditions is paying tribute and respect to those who have just poured their souls into the success of this program and honor the seniors on Senior Day. Vamos lá, vamos tentar fazer um jogo adulto. Baneira essa entrada. Pô, essas coisas baneiras de West Virginia, né? Lembra muito o Michigan, né? Nossa, achei que ia conseguir correr mais que ele. Os caras não estão entendendo. Agora fodeu. Jogo fora de casa. Legal. Boa corrida. Bora. Nice! Vamos, vamos. Tu tá do meu lado, pai. Como é que tu não tá ouvindo a minha instrução, filho da puta? Tu tá do meu lado. Como que você não tá ouvindo a instrução? Você tá do meu lado. Valeu, Kuk. Valeu. Ah, ele droppou. Mano, eu acertei a janela e ele droppou. A bola foi na mão dele, mano. Segura, aguenta a porrada calado, cara. Vai! Ah não, era lá pela ponta mesmo. Ô, Kuk. Caralho, Kuk. Caralho, caralho. Porra, professor. Tu puxou a corrida numa terceira pra 19. Aí! Calma, calma. Vamos defender. Não, vamos não. Toma. Vamos, Kuk. Traz pra gente, Kuk. Tipo assim. Tá bom, tá bom. NT, Kuk. Vamos correr, Kuk. Vai, Kuk. Não é o Kuk. Na verdade, escopou o pain. Nice corrida! Puta, que pariu! Errei o cara ainda, caralho. Caralho, não acredito. Mas não era bullet pass agora. Era um passe alto, né, velho? Muito bom, né? Vai tomar no cu, Fluminense! Eu fui lá, repeti a jogada e fiz o que eu tinha que ter feito na posse anterior. Era isso que eu tinha que ter feito na posse anterior. Eu acabei dando bullet pass pra Malminha. Fui total Malminha. Solta, 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 solta que eu tô apertando esse gutão, caralho. Agora fodeu. Porra, é mais de segunda pra 23. Vai, Kuk. Nice, Kuk. Tá bom, valeu, valeu, Kuk. Eu vou trazer, Kuk. Eu vou trazer, Kuk. Confia. Confia em mim, Kuk. Eu te falei que eu ia trazer, Kuk. Eu te falei que eu ia trazer, Kuk. Pelo seu esforço, você mereceu esse passe perfeito. Eu falei pra você que eu ia trazer o first down. Eu te falei. Vambora. Bom, traz pra nós, Kuk. Eu fico com uma vontade de correr, tá ligado? Vai, Kuk! Vai, Kuk! Essa graça. A graça do veneno. A galera gosta de ver. Fora! Vai tomar o cu, surinenses! Que isso? Olha essa cantidão do cu, mulete! O que é isso, moleque, do milho aos caras, mano? Caralho, milho aos caras, mano! Moleque, que ele vai te dar um monstruoso! Caralho, baby, Marshall Lynch, mano! Que isso, moleque? Eles vão dar para o final. Não tem que trabalhar em casa. Ele está procurando um homem na segunda-feira. Um futebol na segunda-feira. O cara, eu só soltei a bola. O que houve, cara? Essa é a temporada, né? Pô, daqui dá para fazer, né, mano? Três pontos de teco, né? Nice. Cara, não... Tipo assim, não tem tempo, mano. Caralho, o saque está muito roubado, mano. Tipo assim, não dá tempo nem de aparecer o ícone na cabeça do jogador para eu tentar passar, mano. Boa, boa, boa. Ah, não, mano. Será que eu estou correndo muito para trás quando eu tenho um snap, mano? Esse é um dos meus grandes problemas? Nice, minha defesa. Eu apertei para proteger, cara. Ele tentou passar no R1. Agora sim. Não, eu estou vendo, bolinha. Calma, bolinha. Eu vou correr mais que se eu te passar. Calma, porra. Não! Tá bom, valeu. Ainda bem que foi completo. Cara, não... Cara, pelo amor de Deus, cara. É, a minha defesa, ela não vai ficar falhando milagre para sempre, né? A verdade é essa? Cara, olha o snap ruim, cara. Tá vendo? Tipo assim, é porque eu não dá tempo de passar a bola. Só dá tempo quando o cara está com o ícone na cabeça, cara. Se você ainda não entendeu isso, a minha OL está em choque. Está mais em choque do que eu. Valeu, tá bom, tá bom. Tá bom trabalho, bom sucesso. Na terceira e longa, ele vai ter que passar por ele. Não tem escolha, mas o que vai passar por ele e eles vão trazer o quarto. Tá foda, cara. Eu ia correr pela direita. Só que não deu tempo, tomamos a virada. Nossa! Caralho! Beleza, cara. Beleza, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Kuki! Três jadas ainda, caralho, monstro. Ah, não. Esse fomo não existe, cara. Por que isso, cara? Esse fomo não existe, cara. Vai tomando o cu. Cara, não tem como, mano. Não tem como. Não tem como. Aqui acabou. Pra mim, é o último dia que eu jogo esse jogo. Pra mim, acabou. Olha esse snap, cara. Vai tomando o cu. O time ficou uma merda! Esse time ficou uma merda! Caralho, cara. Vai tomar no cu. O que que tá acontecendo, cara? Caralho, o que que é isso, cara? Não tem como, cara. Cara, a gente tá enfrentando um time que ganhou quatro, perdeu sete. O time tá parecendo o melhor time do campeonato. O time tá parecendo o melhor time do campeonato. O time tá parecendo o primeiro time do campeonato. O time tá parecendo o primeiro time do campeonato. Essa dificuldade não dá mais? Cara, é idêntica ao Hall da Fama. O time ficou ruim, cara. O time ficou burro, cara. Tipo, não é a dificuldade da máquina. O meu time piorou! Tá ligado? É a mesma coisa que acontece no Hall da Fama, mano. Não é que ficou difícil o jogo. O time ficou pior. O meu time... O meu! Não é o adversário. O meu time ficou pior, mano. Não dá pra entender, mano. Ah, achei que ele ia reto. Tá bom. Está na hora da magia. É agora, McAllister. O McAllister vai brocar. Protege. Protege. Cara, eu acho que não tem defesa ruim que permite 9 secs, mano. E nem o Russell Wilson, nos seus tempos mais complicados, ele sofria 9 secs por jogo. Um pouquinho. Pelo menos vai chutar. Chuta! Caralho, professor arriscou. Caralho, professor. Caralho, professor. Cara, pega a bola, cara. Olha esses netos, cara. Chega. Chega, 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 chega. Está na sua volta. Está na sua volta. Está na sua volta, mas ele apenas fez isso. Inscreva-se. Na sua volta depois da interception. É uma... Acabou, acabou. Acabou, pode sair da live, pode sair, pode sair da live, pode sair, pode sair, pode sair. Vai ver uma lozoca, acabou, acabou. Acabou, porra, vai, mete o pé, caralho. Acabou, acabou, acabou. Não, não tem como. Ai, caralho, mano. Caralho, não tem como, mano. Ai, meu Deus do céu. Mano, a gente pegou um time que tava tipo 4-7. Os caras jogaram que nem a porra do Kansas City, mano. Moleque, eu tô com a média de 9 saques por jogo nos últimos... Desde que eu aumentei a dificuldade. Caralho, irmão, sabe o que é foda, mano? Porra, a gente tava jogando um bagulho maneiro. O bagulho tava numa dificuldade maneira pra quem é leigo como eu, tá ligado? Porra, ganhando vários jogos de virada, minha melhor experiência dos videogames, não sei o quê. Aí, nego, caralho, aumenta a dificuldade. Vai tomar no cu, porra. Porra, tu estragou a porra da live, filho da puta. Sai da live, sai. Você que pediu pra aumentar a dificuldade. Porra, estragou, mano. Caralho, tava uma experiência maneira, mano. E eu não tava jogando na dificuldade fácil. Eu tava jogando na dificuldade normal. O normal é a dificuldade pra quem é normal no jogo. Pra quem é, tipo assim, leigo. O normal é pra quem joga, quem quer jogar for fun. Me fizeram aumentar pro hard, mano. Porra. Desculpa. Ir de cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.